Bem-vindo, assistemos jogos de gangsters corruptos e Paul Lee, ouvi Esta Tron liga, esse que Paul Lee, minha vida é jogo de fita e de pino de obvita Posta firme, preocupação na coqueta, tudo tem vozes e muitas merdas pra resolver Se junta pode acabar de mim, pedi cabo civi, tropas brabo onde? Nunca mestre explicava o papiabo de mim, diabo em mim, gira quiabo onde? Em verso doxi, homem goste, explica-lhe moço, de esta farta, toma oixo de calmoço Papo doxi, deixas-lhe doxa, são pa jujos flangos costa, rabida bucocha, bruma bubida, mobo trocha Cunhas dica que tem gosta, bandido declarar, vida lhe engosta Deixa que ele mostra, mostra-se de minuto aposta, julga que a mesta aposta De crepiz nicojuda, cregne apadas, cregne aposta, cante boa ajuda Ninguém nunca te engana-mo, es tranca-lhe os soldiás de cana-mo Importa-se com o motapan-mo, no clé hoje é que os porcos, não te chego que ele te engana-mo Es pedindo pra ser tu filho com grana-mo, viaja no meu custa, es que te desfile e não fana-mo Esta cinta cruza é feita o padeiro e mama-mo Pra não estar em dia em prática, sangue e catapara de derrama-mo Já dá muito tempo que as monta no cama-mo Luta do renoço, deixada, pica reta pro pai-nam-mo Necessidade tá perta, foi que o cuza não tem que trama-mo Vinte e quatro horas, baixa adrenalina, andamento de UG's e na chama-mo E nas chama-mo A face is the vivi na gas A face is the vivi na lu-mi-lum-mi A face is the vivi na gas A face is the vivi na lu-mi-lum-mi O G's e na pano E na pano Tchau.